Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada, a apresentação Iracy Campos. Olá, como é bom estar com você. Nós estamos com um coração feliz, alegre, por estarmos sendo recebidos em sua salinha, por um bate-papo muito gostoso, nessa tarde gostosa. E hoje nós temos um convidado muito especial, mas antes queremos passar as informações a respeito da nossa agenda de palestras. Nos acompanhe nas redes sociais do Seja Barra, que diariamente está sendo postado ali as nossas palestras, os locais, tudo, para que a gente possa estar falando do novo livro da doutora Anise, Superando os Desafios Afetivos. E hoje nós estamos com um convidado querido e especial, que é o escritor, espírita, palestrante Osmar Barbosa. Seja bem-vindo ao nosso programa, Osmar. Obrigado, querida, pelo convite e por estar aqui com vocês para esse bate-papo, falar um pouco da espiritualidade, tudo aquilo que nos envolve. Estou muito feliz, muito obrigado. Com certeza. A gente que agradece, a gente que ganha. Osmar já escreveu 51 livros. Então, hoje nós vamos falar com ele sobre como é ser espírita nesse momento de transição, que a gente sabe que está bem complicadinho, né? É verdade. Osmar, dentre os livros que você escreveu, em entrevista com os espíritos, nos bastidores do Centro Espírita, você fala sobre o trabalho de um médium. Poderia nos dizer, na sua visão, qual seria essa missão em exercício? Olha, Iraci, a missão do médium, primeiro, o médium é o intelector do mundo espiritual. A grande missão do médium é representar a espiritualidade nessa nova era, nesse novo projeto instituído pelos espíritos no plano terreno, que é a doutrina espírita. Nós somos os carteiros, os mensageiros. Carteiros. Os carteiros da espírita. Muito bem. É verdade. Então, a nossa missão é entregar para a humanidade um todo, né? Porque o espiritismo não é brasileiro, o espiritismo é universal. Exato. E a nossa missão, nessa grande tarefa da doutrina espírita, é realmente sermos os representantes da espiritualidade, trazendo as cartinhas que transformam vidas, transformam pessoas, transformam comunidades, né? Então, essa é a grande missão instituída pelo nosso mestre Jesus, quando permitiu que o nosso amado Allan Kardec trouxesse a doutrina espírita para nós e seus representantes, né? Seus coligados, Divaldo Franco, Chico Xavier e tantos outros missionários que estão entre nós, trazendo essa nova palavra, essa nova revelação, essa nova diretriz para os espíritos encarnados, essa nova direção, a direção consoladora. Não é fácil, mas, na minha visão, a grande missão nossa, mediúnica, é procurar representar a espiritualidade de uma forma correta, de uma forma franca e objetiva. Eu acho que essa é a grande missão dos médiuns na Terra hoje, né? Representar essa doutrina, trazendo as informações precisas para o conforto da humanidade em evolução. Com certeza. O que a mediunidade tem a ver com Deus, afinal de contas? Tudo, né? Eu acho que a mediunidade... Eu conheço a mediunidade desde criança, né? Eu tive muitos conflitos com a minha mediunidade já com 5, 6, 7 anos de idade. Então, eu sou uma pessoa, assim, eu posso me considerar humildemente uma figura à parte das pessoas comuns. Quando as pessoas falam assim, né? Há o normal, e a gente fica buscando o que é o normal, né? Eu nunca conheci o normal, né? Porque a minha relação com os espíritos vem desde a infância, né? Sim. Eu sempre fui muito, por não compreender a espiritualidade, eu sempre fui muito atormentado pelos espíritos, né? E, com o passar do tempo, com o passar do estudo, do conhecimento, eu compreendi que a mediunidade é uma ferramenta poderosíssima que, quando bem aplicada, quando bem usada, bem intencionada, traz inúmeros benefícios, não só para a sociedade, como também para o médium em exercício, né? Com certeza. Então, a mediunidade, assim, eu sou um defensor, na verdade, Iracir, eu sou um estudioso do fenômeno da mediunidade. Isso é muito importante. Eu tenho muito interesse em entender o que acontece comigo, né? Então, eu busco em outros autores, eu busco muito em Allan Kardec, em Chico Xavier, em Divaldo, o entendimento desse fenômeno que essas figuras viveram, né? E eu vivo desde que me entendo como encarnado. Não chega a ser um drama, mas é diferente, né? É difícil, é complicado, embora seja uma bênção na vida da gente, né? Então, você não consegue olhar a normalidade da sociedade... Como o normal deles. É, você fica uma figura à parte, né? Como se você... Cara, eu sou diferente. Porque, para a gente, o normal é o que a gente é. É verdade. E a gente olha para os outros e fala, gente, como é que essas pessoas vivem desse jeito? É verdade. Quando a gente faz uma pregação, por exemplo, de um fenômeno que a gente viveu, né? Eu vivo muitos fenômenos, porque todos os livros que eu escrevo, eu escrevo em desdobramento. Então, eu vivo mais na vida espiritual do que na vida humana. E eu sempre falo, cara, é muito difícil voltar para cá. É. Porque a realidade espiritual é uma realidade muito pura. No mundo espiritual, não tem meias palavras, não tem meio argumento. Bastou pensar. Não tem. Bastou pensar, se comunicou. Então, não tem como mentir, não tem como fingir, não tem como enganar, não tem como ludibriar, não tem como fingir o que você não é diante deles, né? Porque eles nos conhecem na essência, né? Exato. Então, eu acredito muito na mediunidade com Jesus, que foi o grande médium, né? De Deus, é. Que no Evangelho de Tomé, por exemplo, Jesus transfigurava, Jesus curava a distância, Jesus fazia trabalhos maravilhosos dentro dos fenômenos que hoje a gente conhece como mediunidade. Então, sigamos o exemplo do Mestre Jesus. É o amor à base da mediunidade. Com certeza, com certeza. Osmar, você acredita que todo médium realmente seja um devedor? E como fazer para não piorar também a nossa situação no mundo espiritual? Que é o mais difícil aí. É verdade. Eu, como falei para você, eu sou um estudioso do fenômeno de mediunidade. Eu, Osmar Barbosa, classifico a mediunidade em três estágios. A mediunidade passiva, ativa e missionária. A Allan Kardec já afirmou que todos nós somos médiuns. A mediunidade é inerente ao ser humano. Todos somos médiuns. Mas eu classifico a mediunidade como ativa, passiva e missionária. Passiva. Aquela pessoa que gosta do centro espírita, que trabalha na lanchonete, na livraria, que trabalha nos outros setores do centro espírita. São médiuns passivos. O ambiente para ele é bom, ele se sente confortável, ele gosta de participar, mas... Não quero responsabilidade. Ele não sente aquela atração para o trabalho mediúnico. Ativo. Aquele que tem que estar dentro do centro espírita, nas câmaras de passe, nas salas de tratamento, no atendimento fraterno, nas correntes de cura, né? Então, médio que dá passe, passista. Esse eu classifico como médium ativo. Agora, minha amiga, missionários. Aí a coisa pega. Esse vem, encarna, para cumprir uma missão mediúnica. Abrir um centro espírita, escrever um livro, edificar uma obra de caridade espírita, como casas de acolhimento, orfanatos, asilos. Vem com essa missão. A missão de representar, através da mediunidade, a espiritualidade maior. E esse irá ser, na minha visão, na minha humilde visão, quando foge desse chamado, aí ele cria um débito, né? Aí é como se nós viéssemos, e a gente sabe disso, que a gente vem com o caminho meio que traçado, né? Para a gente cumprir. E quando a gente foge do caminho, tentando buscar um atalho, aí a gente se perde. É tipo como se a gente tivesse uma conta corrente com Deus. Isso. Eu tenho meus créditos, porque eu estou fazendo direitinho, e estou acumulando débitos, porque eu estou fugindo. Está ganhando bônus horas, né? Está cumprindo a missão, está fazendo tudo direitinho. Não é fácil. Nenhuma missão mediúnica é fácil. É trabalhosa. Na história da humanidade, na história dos grandes autores, na história dos grandes médicos que aqui passaram, todos eles sofreram. É como se carregassem uma cruz. É verdade. Mas se nós olharmos, Irasi, o resultado do trabalho desses médios, olha a obra do Divaldo na Bahia, que coisa linda. Olha a obra do Chico, que coisa linda, né? Aqui é do Seja Barro, uma obra de referência na Barra da Tijuca, em toda essa região. O Hospital Amor de Caridade, em Niterói, que representa um trabalho maravilhoso. Então, o legado do sofrimento, eu acho que vale a pena. Então, se você que é médium está vendo essa entrevista, preocupe-se com a sua mediunidade, cuide da sua mediunidade, procure uma casa espírita séria que te faça bem, né? E, olha, exerça a sua mediunidade, preste caridade, para não criar débitos, né? E ter que reencarnar para cumprir o mesmo trajeto. Olha, você vai ter que voltar, porque você não cumpriu a tarefa. Fazer tudo outra vez. Dá a pessoa? Tem que ver se faz bem feito ou não. Senão, você vai ter que repetir. É que nenhuma escola, né? A gente sabe que... Na verdade, o nosso plano é uma grande escola. E muitos de nós somos reprovados no final do ano, né? A maioria, né? Nossa Senhora, como a gente arruma um trem, né, Osmar? Mas aí temos a doutrina espírita, que vem com a palavra consoladora, né? Isso. Que convida as pessoas a uma reflexão profunda sobre a vida, sobre a existência, sobre a família, sobre os valores. Os valores. Essa religião é muito boa, porque ela consegue classificar os valores, né? Olha, isso aqui é bom, isso aqui é útil, mas isso aqui não é importante, né? O dinheiro é maravilhoso, viajar é lindo, ter carro é lindo, ter roupa de marca é lindo, mas não é isso, né? Mas tudo isso... É, o objetivo de estarmos aqui, a nossa doutrina deixa isso bem claro. Tudo isso se corrói, acaba, fica velho. É o amor, né? É o amor. O que prevalece, o que está dentro da gente, né? É o amor, é o amor. É aquilo que a gente transforma dentro da gente e que a gente consegue transformar nas pessoas. Isso é que é importante para Deus. Que é o diferencial, né? É o diferencial, é verdade. Você acha que a vaidade realmente é um dos maiores perigos que um médium possa enfrentar na decorrência do seu trabalho? O médium tem que ter muito cuidado com o tapinha nas costas. Que é uma armadilha que destrói muito a carreira mediúnica. Porque os mentores espirituais, o meu mentor sempre fala para mim assim, Osmar, o dia que você errar, o primeiro a ir embora sou eu. Porque eu sei que na curva eu vou te encontrar de novo. Você vai quebrar a cara e um dia você vai me procurar de novo pelo caminho que a gente precisa traçar. Exatamente. Então, olha, orar e vigiar o tempo todo. E ainda é pouco. Cuidado. Mas não é vigiar a vida do outro. Não, vigiar é a sua vida. É. As suas atitudes, as suas palavras, o seu pensamento, principalmente o pensamento, né? Nossa senhora. Que é uma ferramenta muito utilizada pelos obsessores para derrocar o médium no trabalho mediúnico. É muito fácil tirar o tapete debaixo dos pés de um médium, né? Quando ele se encanta com determinadas coisas e passa a não vigiar a sua conduta, o seu pensamento, as suas escolhas. Se nós fôssemos tomar como exemplo, por exemplo, o Divaldo, o próprio Chico, né? Que dedicaram a vida inteira ao amor ao outro. Quantas vezes o Divaldo foi tentado? Nossa! Quantas vezes o Chico foi tentado, né? Visitas ilustres na porta, convites importantes, né? Status, fama, mídia, TV, né? Como é que esses médiums conseguem lidar com isso e manter os pés na humildade? Essa é a mais difícil tarefa do médium, né? Para não se perder nos labirintos destrutivos da mediunidade, que infelizmente são muitos. Quanto mais exposto, maior é o risco. Não tem como. Mas nós temos, Iraci, que espelharmos nossa conduta nesses grandes mestres. Exatamente, é. Toda vez que a gente sentia vontade de querer ganhar um tapinha nas costas porque fez um livro, porque fez uma palestra, etc., lembra do Divaldo, lembra do Chico, da humildade que sempre mantiveram. Ele termina o trabalho dele, sai e volta para casa. Acabou isso aí, acabou a história, está feita a missão, missão cumprida, né? É isso mesmo. Ainda bem que nós temos esses grandes instrutores, né? Nem falha. Qual foi o primeiro livro que você escreveu? Cinco Dias no Umbral. O Best Série é um livro que nos proporcionou construir todo o projeto de caridade que nós temos hoje, né? Nós temos um grande hospital, mais de mil metros de obra. mais de mil e dois mil atendimentos por mês, né? Olha isso. É uma obra grande e a gente está lá ajudando muita gente. Nós temos projetos para gestantes que assistimos gestantes em situação de vulnerabilidade nas comunidades, atendemos a mãezinha, demos todo o choval do bebê e assistimos aquela família por seis meses com fralda, remedinho para o neném. E o legal desse projeto é que essa mãe que chega grávida ela sempre traz três ou quatro juntinho já. Ah, eu vi. É aí você tem que assistir os três, quatro também. É isso aí. Acabou virando um grande projeto. A gente tem o projeto do Quilo Fraterno também, que é a cesta básica mensal para um número enorme de famílias. Sem contar outros projetos que a Casa Espírita recebe sem ter condições de fazer. Acredito que aconteça muito com vocês também, com as pessoas que precisam de uma cadeira de roda, uma pessoa que precisa de uma cama hospitalar, uma pessoa que precisa de um remédio urgente que é muito caro, e uma pessoa que precisa de uma internação, de um amigo médico, de uma cirurgia. E estamos aí trabalhando bastante lá, graças ao livro Cinco Dias do Umbral, que nos proporcionou todo esse patrimônio físico e nos dá sustentabilidade para manter a Casa Espírita funcionando lá até hoje. Esse foi o primeiro livro, Cinco Dias do Umbral. Cinco Dias do Umbral foi o primeiro livro. Isso. Aí veio uma série de outros livros. É, aí vieram. Quando abriu a porta, como diz o outro, veio a falange. Aí não dá para segurar. Não dá para segurar. Mas eu gosto de escrever. É bom, né? Eu acho que juntou, assim, sabe? Eu gosto muito... Se você perguntar o que eu gosto de fazer, eu gosto de escrever. Eu gosto de me trancar e ficar com eles dias nas colônias, nas cidades espirituais. Fascinado com todo esse universo que nos espera, né? Na verdade, todos nós vamos reencontrar essas cidades, esses locais lindos. Voltar para casa, né? São maravilhosos. É verdade, são maravilhosos. E cada psicografia que surge, eu fico mais encantado, assim, porque vem muita novidade, muita coisa nova, né? Ah, com certeza. Cada viagem, cada livro é uma grande viagem para mim. É uma grande viagem, é um grande aprendizado. Acredito que acontece com você também, né? Você também trabalha com essa porta. Com certeza. Osmar, cinco dias no umbral, são cinco dias no inferno? Ou são cinco dias de muito aprendizado? Na verdade, esse livro é... As pessoas, no começo, me perguntavam muito. Por que cinco dias? Porque a Nina Brestonini, que é a personagem principal do livro, ela tinha acabado de chegar na vida espiritual. Ela morreu de uma doença cardíaca, tinha acabado de chegar na vida espiritual. Então, ela foi convidada a resgatar uma prima dela. O corpo espiritual dela ainda não estava totalmente preparado para permanecer mais do que cinco dias no umbral. Olha só. E essa é a resposta, sabe? Caramba, agora entendi. Então, espiritualmente, a Nina ainda não estava totalmente refeita para adentrar o umbral e resgatar a prima. Mas ela precisava salvar a prima dela. Precisava ir para aquele trabalho. Foi uma missão de resgate. E cada dia dentro do umbral traz muitos ensinamentos. Com certeza, com certeza. Por isso que a gente pergunta. A mesma coisa de estar no inferno? Não porque o inferno está dentro da gente. O inferno é portátil. A própria Nina fala isso. O céu e o inferno são portáteis. Você carrega dentro de você. É isso mesmo, com certeza. Nessa história, você descreve os perigos existentes no umbral. Poderia nos descrever alguns deles que mais te chamaram a atenção? Nós estávamos com dois minutos, eu acho, poucos minutos para terminar esse bloco. Esse bloco. Podemos encerrar esse bloco? E eu responder essa pergunta no próximo bloco? Com certeza. Deixa eu explicar por causa de quê? Porque eu já escrevi uns dez livros sobre o umbral. Cinco Dias no Umbral, Acordei no Umbral, Bem-vindo ao Umbral. Cinco Dias no Umbral são quatro livros. Sim. Acordei no Umbral, Bem-vindo ao Umbral, Um Espírita no Umbral, O Diário de um Suicida. Todos esses livros eu passei dentro do umbral. Então eu queria falar um pouco mais sobre isso para você e para os nossos telespectadores. Para a gente. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iracy Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa. E para você que chegou agora, estamos com um convidado querido, especial, escritor, palestrante, fundador do Hospital Amor e Caridade em Niterói e que está aqui para falar um pouquinho dos livros que ele psicografa. É o Osmar Barbosa. Osmar, nós paramos no primeiro bloco falando sobre o que mais te chamou a atenção dentro do umbral, dentro de tantas histórias que você passou por ali. Então, vamos lá. Vamos lá, né? Umbral é uma região, na verdade, ele é subdividido em várias regiões. Assim como é o nosso plano, subdividido zona sul, zona oeste, subúrbio, baixada, Niterói, é subdividido. Umbral também é subdividido em regiões. Regiões mais densas, mais pesadas, menos assistidas e regiões mais assistidas, exatamente como é o nosso plano, pessoal. A gente tem localidades paradisíacas, com a segurança reforçada, com lindos prédios, lindas avenidas. E temos outros locais no nosso plano, que é a estrada de chão, que quase não consegue passar carro, que as casas são paupéimas. O umbral é exatamente dessa forma. O que difere um pouco no nosso umbral, né? Que nós estamos no umbral médio. O que difere o umbral médio do umbral inferior é que o sol que nos atinge não consegue atingir as regiões de sofrimento, devido à densidade do ambiente. Então, o umbral é muito escuro. Muito nebuloso. Chove todos os dias, todos os dias chove. Tem muita lama, muito lodo, muitas criaturas horripilentas. Espíritos diformes, totalmente diformes, porque perderam parte do seu perispírito. Regiões onde esses espíritos perderam totalmente a forma, que são as regiões onde ficam armazenados os ovoides, que é a condição nossa quando a gente perde toda a nossa forma perispiritual, né? Voltando a um ovo. Nós temos o Vale do Suicida, o Vale da Morte, o Educandário, o Baixo Umbral, o Inferno. Nós temos as trevas. São regiões diferentes do umbral. Eu já escrevi alguns livros nessas regiões. Lancei há pouco tempo o Diário de um Suicida, que é no Vale dos Suicidos. O livro Cinco Dias do Umbral, o Limite, eu visitei o Educandário, que é uma região que recebe os adolescentes infratores, assassinos, jovens até 15 anos, que são assassinos, homicidas e suicidas, são recebidos no Educandário. No Vale da Morte ficam os espíritos que são extremamente cruéis, que são, por exemplo, assassinos que matam pessoas aqui. Eles acordam no Vale da Morte, onde são assistidos de uma forma diferente. Nós temos presídios no umbral, nós temos clínicas, muitos postos de socorro, favelas. É engraçado que, no livro Acordei no Umbral, que é um best-seller meu também, muito vendido, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, Acordei no Umbral, conta a história de um dirigente espiritual que acordou no umbral e se sentiu muito surpreso. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu trabalhei a vida inteira numa casa espírita. O nome dele é o Elias, e essa história é maravilhosa. E o Elias estava preso dentro de um castelo de pedras no umbral. Mas aquele castelo que ele estava envolto, e o prendia, e o aprisionava, era exatamente um castelo que ele tinha na sua mente. É, quantos de nós não temos essa... Esse castelo, né? Essa prisão. Esse castelo, esse sistema prisional da nossa mente que não deixa a gente... O que nós temos que aprender, todos nós espíritas ou não, aprendam o seguinte, Deus não construiu o mundo com enxada, com pá, nem com colé de pedreiro. Com certeza. Deus construiu o mundo com a palavra. Exato. Faça-se luz. E a luz se fez. É isso mesmo. Então, a palavra tem muito poder. Com certeza. Aprendemos a usar o vocabulário certo, né? Não falar coisas ruins dentro de casa, desgraçado. Não falem essas coisas em casa, né? Não criem no seu ambiente estruturas psíquicas e psicológicas através da sua palavra que vão aprisionar seu filho, que vão aprisionar sua família. Com certeza. Que vão acabar te conduzindo para uma região de sofrimento. No seu desencarno. Então, umbral é como aqui. A diferença é que não tem luz. E os espíritos que lá vivem, em sua maioria, gostam de viver lá. É. Cinco Dias no Umbral é uma série de cinco livros. São quatro livros. Quatro livros. Quatro livros. Cinco Dias no Umbral, Cinco Dias no Umbral Resgate, Cinco Dias no Umbral Perdão e Cinco Dias no Umbral Limite. Na verdade, todos eles são romances. É bom deixar isso. Muita gente tem medo. Ai, gente, Cinco Dias no Umbral, o que seria isso, né? Gente, são quatro romances maravilhosos que valem a pena. Então, pessoal, eu lancei agora o meu 51º livro, que é Bem-vindo ao Umbral. Mais um livro sobre o tema Umbral, disponível para vocês lerem. Uma obra encantadora, maravilhosa. É. Quanto mais a gente foge, a gente tem que avaliar sempre onde andam os nossos pensamentos e as nossas ajeturas. E as nossas palavras. É. Exatamente. Agirmos como Deus, né? Faça-se felicidade e a felicidade se fará. Osmar, nos fale um pouco sobre a esperança. O que ela promove no ser? Olha, a esperança é o que nos tira todos os dias de manhã da cama, né? É impressionante, né? Porque todos nós, ao deitarmos à noite, temos a esperança de acordarmos amanhã. E a esperança de dias melhores, a esperança da conquista pessoal, a esperança da conquista profissional, a esperança da conquista amorosa, os sonhos da esperança, é a ferramenta mais poderosa dos Espíritos para buscarem a sua evolução. E eu tenho esperança, Iracy, que esse nosso encontro de hoje, que essa nossa mensagem de hoje, seja esperançosa para muitas pessoas que estão sofrendo e que estão precisando ser acolhidas. Você que tem esperança no seu coração, é nessa câmera? É nessa câmera. Venha para o Seja Barra. Procure um bom centro espírita. Procure pessoas como a Iracy, como a equipe dela maravilhosa, que nos recebe com o coração na mão. Às vezes é o coração na mão, no abraço de uma pessoa, o carinho de uma pessoa, que vai te manter mais esperançoso ou esperançosa para que você seja feliz e tenha sucesso na sua vida. Como o Osmar, que é exatamente o hospital que trabalha com amor, com caridade, com esperança, com consolo e que vem ali trazendo inúmeras curas para o corpo e para a alma. É verdade. Tem que ficar atento, né? É verdade. Osmar, qual a principal mensagem em O Lado Oculto da Vida? O Lado Oculto da Vida conta a história de uma jovem que vivia sozinha com a mãe. Elas eram muito pobres. Vou dar aqui um spoiler do livro. E a mãe dela vendia doces numa estação rodoviária para conseguir pagar uma faculdade para ela. Uma história de muito sofrimento de uma mãe e de uma filha. E que o livro conta essa parte da história da vida material deles, mas depois o livro conta o lado oculto da vida. Que espiritualidade fazia e fez por aquela família. E o final, olha, é surpreendente. A gente não tem noção de como a espiritualidade, né? Do outro lado da vida, a espiritualidade oculta, ela orquestra as coisas na nossa vida para que a gente tenha condições de realizar muitas coisas, para ter paz, para evitar, inclusive, muitos acidentes, muitas situações calamitosas. A gente desconhece o lado oculto da vida, né? Mas é importante que a gente fique atento ao seguinte. Se somos espíritos eternos, nós temos um passado espiritual. Com certeza. E nesse passado espiritual, nós tivemos pai, tivemos mãe, irmãos, filhos, esposa ou marido. Sim. Tivemos relações profundas de amor, como temos nessa encarnação. Exato. E o mais interessante, aí vem o lado oculto da vida, né? O amor do passado não deixou de ser amor porque você encarnou. Pelo contrário, esse amor se acentua. Então, o lado oculto da vida são as pessoas que te amam e que você não lembra. E que estão torcendo para que você consiga vencer nessa vida. Perfeitamente. A encarnação é o melhor experimento da nossa evolução, será? A ferramenta perfeita criada pelo nosso pai. Eu fico pensando se não haveria. Muitas pessoas perguntam assim, ah, o espiritismo fala que a gente está encarnando para evoluir. Por que Deus não criou logo todo mundo perfeito? Seria muito simples para Deus criar todos os filhos perfeitos. Mas o que é a perfeição para Deus? Na verdade, ele até cria perfeito, mas a gente começa a entornar, entortar. Tornar o caldo no caminho. O caldo já no começo do caminho. É verdade. Mas o que é a perfeição do Espírito? Nós temos uma vaga noção do que possa ser a perfeição. Na verdade, Iracy, eu me sinto muito à vontade para falar o que eu vou te falar agora. Imaginar o que é a vida após a morte ainda é muito pequeno para a nossa mente. Porque a vida após a morte é muito maior do que a gente imagina. E o conceito que a gente tem de praia, de paraíso, de floresta, de montanha, é muito limitado à grandeza de Deus. Com certeza. Porque a gente tira por base a vida material. Então, acho que é isso. Eu sempre falo para as pessoas, para os médicos que trabalham comigo, nos cursos que eu dou, nas aulas que eu ministro, pare de humanizar os Espíritos. Exatamente. Os Espíritos não são mais humanos. Eles já passaram dessa fase. Trate os Espíritos como Espíritos que são. Então, nós temos que... Tudo que é humano não está mais com os Espíritos. Com certeza. Eles estão em outra vibe, estão em outra frequência. Muito mais rápido, né? Osmar, ainda vamos passar, será muitas tribulações, nesse período que estamos atravessando da entrada da regeneração? Infelizmente, sim. Devido à nossa imperfeição, tem um número que eu queria compartilhar com vocês. Eu nasci em 1960, em maio de 1960. Eu estou com 63 anos. E, de 1960 até hoje, encarnaram no nosso planeta quatro... seis, perdão. de 1960 até agora, 2023? Sim. Encarnaram seis bilhões de Espíritos. Em 60 anos, seis bilhões de Espíritos. É um número assustador. Muito! Nossa Senhora! A população do mundo encarnada era dois bilhões. Hoje são oito, quase oito e meio. Um senhor salto, né? Então, o que explica isso? A doutrina espírita explica. É o final do tempo. Então, o final do tempo prometido por Deus, na Bíblia e pelos apóstolos, os finais dos tempos para todos nós, Espíritos. Viemos todo mundo para cá agora. Agora estamos quase todo mundo encarnado. Agora temos que resolver definitivamente quem fica e quem vai. Tem muita... Separação do joio e do trigo, né? Com certeza. Comprometer o nosso irmão Jesus, né? Deixar e crescer juntos, que na hora certa vamos separar. Como são os trabalhadores de outras dimensões que têm nos ajudado tanto e que nos socorrem na hora que pedimos socorro numa iminência de um acontecimento? Estão sempre entre nós, né? Desde que nós chegamos aqui, os nossos irmãos de outras dimensões, de outras galáxias, vêm nos auxiliando. Eu tenho até medo de falar o que eu vou te falar, mas eu tenho até vergonha de falar o que eu vou falar. Mas eu tive tantas experiências na minha vida até agora, até esse momento, experiências mediúnicas, experiências da vida, que me asseguram dizer para você que os extraterrestres, os seres de outra dimensão estão entre nós 24 horas. Quando eu tinha 20 e poucos anos de idade, eu estava voltando de uma noitada com os amigos, fui levar uma menina em casa. E aí, na estrada, já perto da casa dela, eu vi muitos carros voltando na contramão. Naquela época, não tinha arrastão, não tinha assalto, não tinha nada disso. Não tinha essa evolução toda. E eu extraí aquilo tudo, puxei meu carro para o canto da estrada e as pessoas passando, eu fui devagarinho. Mais à frente tinha uma grande nave, enorme, parada a uns 100 metros da gente. Eu olhei para aquela nave e falei, gente, o que é isso? Que coisa linda, maravilhosa. E aí eu catuquei a menina, que estava meio que dormindo no banco, e falei assim, o fulano, você acredita em descovador? Ela falou, não. Eu falei, então olha para frente. Era enorme a parada. Então, assim, eu sou um médium, isso aí eu não estava em transe, eu estava levando uma pessoa, dando uma carona para uma pessoa. Então, eu tive muitas experiências que me asseguram de que eu sou um espírito, de que nós estamos aqui temporariamente e temos que aproveitar o máximo o nosso momento aqui. Então, é uma realidade, eles estão entre nós, nos auxiliam a governar esse planeta. Inclusive, eu escrevi um livro sobre esse tema, chamado Regeneração, uma nova era, ao lado do espírito Jonas, que veio de um outro planeta. Ele até fala o nome do planeta dele. É uma figura maravilhosa, quase a quatro metros de altura, o espírito, que eu psicografei esse livro ao lado dele. Ele, da Zaira, que também é um espírito desse planeta, que retrata nesse livro o que vai acontecer com o nosso planeta dentro do projeto da regeneração. A regeneração bate a porta, como anunciada pelo Chico, pelo Divaldo, pelos grandes mestres da espiritualidade que estão entre nós, a nos prepararmos. Eu vou dar um conselho, se você me permite. Claro, lógico. Eu fico me metendo no seu programa, mas... Não, é isso. Dias desses, teve um acidente, um atropelamento em frente ao nosso hospital. E a polícia civil nos pediu as imagens das câmeras. E a gente cedeu as imagens das câmeras para a polícia identificar o veículo, e etc. Passados alguns dias, uma menina oficial de justiça nos procurou para requerer as imagens em um pendrive. E ela chegou no Centro Espírita, o Centro Espírita estava funcionando. E eu pedi a ela só um minutinho, dei aquela atenção a ela rápida, aí ela ficou olhando aquela multidão de gente no Centro Espírita. Eu fui lá, peguei o computador, gravei o pendrive, entreguei para ela. Ela olhou para mim e falou assim, eu posso tomar um passe? Falei, claro. Encamiei ela para a câmera de passe, ela desceu da câmera de passe chorando muito. Eu fiquei muito preocupado com aquela oficial de justiça. Falei, gente, o que fizeram com a mulher? Ela está passando mal. E ela falou para mim assim, cara, desde que eu me tornei oficial de justiça, ninguém nunca me abraçou. E vocês me abraçaram. Olha que bacana. Então, as pessoas estão doentes por falta de abraço. É verdade. A gente precisa abraçar mais. Exatamente. Isso é importantíssimo. É fundamental, né? como são as dimensões espirituais que circundam a Terra? São muitas, né? As que eu já visitei. Eu só visitei duas acima da nossa. Os mentores me ensinaram dessa forma. Umbral médio, é onde estamos. Umbral inferior, as regiões de sofrimento. Umbral superior, onde estão as colônias. E, acima delas, nós temos mais uma dimensão, onde ficam os espíritos mais puros ainda. Então, até onde eu posso te falar é a cidade de baixo, que eu escrevi alguns livros, e as colônias espirituais. Eu escrevi sobre a colônia Laços Eternos, que é uma colônia que recebe as pessoas na sua última encarnação, que ficam ali à espera dos familiares, também em última encarnação, para depois prosseguirem. Eu escrevi sobre a colônia São Francisco de Assis, que recebe os animais, que fica aqui pertinho da gente, na Barra do Tijuca. Escrevi sobre a colônia Amor e Caridade, que fica dentro da Colônia das Flores, que é um núcleo que foi criado para receber crianças que desencarnam vítimas de câncer, já que a Colônia das Flores tem por especialidade receber as pessoas que desencarnam vítimas de câncer. E é de lá que vêm os nossos mentores de amor e caridade. Já estive em redenção, já estive em regeneração, passei por nosso lar correndo, porque não me deixaram ficar lá, porque não estou preparado para ficar lá ainda, escrevendo. Qual mais que eu escrevi? Estou escrevendo. Há pouco tempo eu escrevi sobre uma colônia nova também, Amor e Fraternidade, que é uma colônia que é interessantíssima essa colônia. Ela recebe estrangeiros que moram no Brasil, que são levados, fica sob o estado do Paraná. E os estrangeiros que estão aqui, que vieram de outros países, eles são recebidos nessa colônia, são preparados para serem repatriados para as colônias de origem. Interessantíssimo isso. É bacana. Eu fiquei muito curioso com isso e tem muita lógica, porque o estrangeiro que veio para cá, ele cria laços com as pessoas daqui, filhos, a maioria casam, tem família aqui. Mas a pátria espiritual desse espírito não é o Brasil. O passado espiritual dele está na colônia, por exemplo, se você é um australiano, uma colônia sobre a Austrália. Então, eles são preparados para serem repatriados para as colônias de origem. E qual a outra? São tantas colônias que eu já escrevi. Vamos lá. Faça uma correlação para a gente entre Deus e o castigo. Será que ele nos castiga? Eu não acredito. Eu acho que estamos humanizando Deus, né? Botando ele como vingativo, né? Exatamente. Você está humanizando Deus. Você está comparando Deus com o ser humano. Você está comparando Deus com os sentimentos humanos. E Deus nunca foi humano. Exato. Essa é a grande revelação que a espiritualidade nos traz. Deus nunca foi humano. Ele nunca espiou na forma humana. Deus não foi um espírito que se tornou perfeito. Ele já é? Ele é a perfeição. Perfeição. Ele é a criação. Ele é o princípio, o meio e o fim. Ele é o verbo. Exatamente. E o verbo se fez verbo. Então, o que todos nós temos que aprender é desumanizar os espíritos. Nunca, nunca comparar Joana de Ângeles, nunca comparar Bezerra de Menezes, nunca comparar os nossos espíritos desencarnados com os sentimentos humanos. Embora eles tenham espiado na psique humana, não carregam mais esses traços. Com certeza, já. O que devemos temer a Deus? Temer ao homem. Pois é. O homem, né? O homem é muito imperfeito, né? Nós somos muito imperfeitos ainda. Exatamente. A gente consegue enganar as pessoas, a gente consegue mentir. Tem tantas... Um ator, por exemplo, uma atriz, consegue vestir um personagem que nos convence. Numa novela, que aquele personagem existe. Mas é uma mentira. Exatamente. É uma capacidade que todo ser humano tem de enganar. Você vai conseguir enganar todo mundo, mas a Deus, não. Deus, o nosso porto seguro. Exatamente. E os nossos mentores, né? Os espíritos amigos que alcançaram a glória da evolução. Sempre sermos gratos a Ele pela vida, pelas oportunidades diárias de evolução. Agradecer sempre ao acordar, ao almoçar, ao dormir, ser sempre grato pela vida. Qual a sua visão do céu? Eu já estive no céu algumas vezes. Precisaríamos de mais um programa para te contar sobre o céu. Eu sofri um acidente com 26, 25 anos de idade. Eu estava na mesa de cirurgia e desencarnei. Eu fui atraído por um túnel de luz. Vi meu corpo sob o leito da maca cirúrgica, todo aberto lá, com o farolzão em cima. Fui atraído por essa luz, muito revoltado, porque eu sabia que eu tinha morrido, plena consciência, como tenho a consciência que estamos aqui agora conversando. A realidade é essa, não é outra, não tem diferença. Não é sonho. E eu cheguei na vida espiritual num lugar muito bonito, muito bonito, um jardim muito bonito. E eu estava muito chateado com Deus, porque eu estava começando minha carreira num banco muito grande, porque eu consegui o emprego do banco. Na Eva, muito bem, estava muito feliz. E naquele dia eu encontrei com a minha mãe, que eu havia perdido ela quando eu tinha 14 anos no acidente de carro. O céu é o reencontro com quem você ama. Muito bonita a sua mensagem. É exatamente isso. Osmar, muito bom ter você aqui com a gente. O nosso bate-papo. Prazer é meu. Que você continue levando esse carinho, esse consolo, essa esperança a todos aqueles que atravessam os seus momentos de dificuldade. Isso aí. Estamos aí. A doutrina espírita está preparada para te receber. Vem pra doutrina espírita. É isso mesmo. E chegamos ao final de mais um programa. Hoje entramos em plenitude com Osmar Barbosa. E para que você tenha uma semana de muita paz, muita alegria, uma semana abençoada, deixamos aqui um super beijinho cor-de-rosa. Muita paz. Acabamos de apresentar... Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação, Iracy Campos. ... Muita paz.